Você certamente já ouviu falar na lei do retorno, ou lei do karma, ou lei de causa e efeito, que diz que tudo o que você faz, seja bom ou ruim, volta para você. Mas então, como explicar que algumas pessoas boas estão sempre sofrendo, enquanto certas pessoas más não pagam pelo que fazem? Existe uma explicação para isso. E há uma forma de fazer a lei do retorno funcionar. Eu sou Cíntia Brunelli e eu criei esse áudio para ajudar pessoas que foram prejudicadas, de alguma forma, e querem que o outro pague por aquilo que fez. Para isso, vamos usar o poder do universo e as técnicas de telepatia. Te convido a se inscrever no canal, porque toda semana estou trazendo conteúdos. Antes de iniciar a técnica, eu preciso te explicar rapidamente como funciona a lei do retorno, ou lei do karma, ou lei de causa e efeito. Peço que você não pule essa parte da explicação, porque ela é bem importante para você entender a técnica que vamos usar. Caso contrário, não vai funcionar. Uma das sete leis do universo é a lei de causa e efeito, que diz que toda causa tem o seu efeito, e todo efeito tem a sua causa. Não é por acaso que nasce um pé de jabuticaba. Isso só acontece porque ali na Terra foi plantada uma semente de jabuticaba. E se você planta uma semente de jabuticaba, é impossível que dessa semente nasça um pé de mamão. Toda causa tem o seu efeito. Na nossa vida, isso também acontece. Até aqui, é fácil compreender. A dificuldade surge quando vemos pessoas que são boas, mas sofrem. E vemos também pessoas que têm atitudes ruins, e parecem não pagar pelo que fazem. Será que há uma quebra na lei de causa e efeito? Não. O que ocorre não é uma quebra. A explicação, na verdade, é que nós, seres humanos, somos dotados de consciência. Então, para nós, a lei de causa e efeito não opera somente naquilo que fazemos, mas também naquilo que sentimos a respeito do que fazemos. Então, a razão por que algumas pessoas possuem resultados que parecem incompatíveis com as suas atitudes é devido ao sentimento. A resposta está no sentimento de culpa que alguém nutre de si mesmo. Se você sente isso, você vai pagar por algo que você acha que fez de errado. Pode até ser que você tenha feito algo maravilhoso aos olhos dos outros. Mas se você sente que você fez algo ruim, insuficiente ou negativo, de alguma forma, você vai ter o retorno compatível com aquilo que você sente. A lei da causa e efeito é uma das leis que mais influi na lei da atração. Se você tem baixa autoestima, o resultado daquilo que você vai colher vai ser ruim também. O contrário também acontece. Se a pessoa não sente culpa, ela não paga pelo mal que faz. É por isso que muitos sujeitos sacaneiam os outros e escapam ilesos. Eles não cultivam a culpa. Pelo contrário, eles procuram não se sentir culpados. Eles arranjam justificativas para si mesmos, para eliminar o sentimento de culpa. Você só paga se você se julga culpado. A frase, você colhe o que você planta, não acontece em um sentido físico, mas sim energético. Se você sente que você plantou muito bem, então você colhe muito bem. E se você sente que deveria ter feito melhor, então você vai colher algo, mais ou menos. Ou até ruim, mesmo que você tenha feito algo muito bom. Ou seja, em relação a você mesmo, o que você precisa fazer para parar de se lascar na vida é soltar a culpa. Se você tem problemas de autoestima e acha que o que você faz nunca está bom, você consequentemente nunca vai receber o retorno à altura do que você faz. Porque o que importa mesmo é o que você sente sobre si mesmo e sobre o que você faz. Não adianta fazer técnicas de lei da atração se você não solta a culpa. E em relação à pessoa que te fez mal, saiba que para que a lei do retorno surta a efeito, essa pessoa precisa ter um sentimento de culpa, mesmo que seja ínfimo. Ela precisa sentir que ela estava errada. Enquanto a pessoa achar que está coberta de razão, nada vai acontecer com ela. Então o que vamos fazer hoje através de telepatia é um exercício para que essa pessoa tenha consciência sobre o mal que ela fez. Nós não vamos desejar o mal para ela, porque tudo que você deseja ao outro volta para você. O que você vai emanar é simplesmente consciência. É entendimento. É responsabilidade. Assim não tem como algo ruim voltar para você, pois o que você vai estar emanando é algo positivo para o outro, para você e para todas as pessoas do planeta. Quanto mais consciência, entendimento e responsabilidade, melhor vai ser o lugar em que vivemos. Observe também que na telepatia eu não vou usar a palavra culpa. O motivo é porque tudo que você emana volta para você. Então se você desejar que o outro se sinta culpado, pode ser que esse sentimento venha também para você. E não é isso que queremos. Por esse motivo, vamos falar sobre consciência, entendimento e responsabilidade. Assim a pessoa vai se tornar consciente do que fez. E não tem como algo ruim reverberar de volta para você. Agora que você já entendeu tudo isso, vamos dar início à técnica de telepatia para fazer a lei do retorno funcionar. Se você ainda não estiver de olhos fechados, pode fechar. Respire profundamente, de forma lenta, para sentir-se em paz. Você precisa se sentir calmo e tranquilo. Não tem nenhuma condição de você emanar entendimento se você estiver angustiado, irritado ou triste. Busque acalmar seu coração e respire lentamente até você se sentir bem calmo, tranquilo, seguro, confiante. Conecte-se com a sua respiração. Vá voltando a sua atenção para dentro, calma e confortavelmente. Relaxe o seu corpo, relaxe e se solte devagarinho. Passa aprofundando nessa experiência, se permitindo esse momento de tranquilidade. Respire, relaxe, relaxe todo o seu corpo, escolhendo estar aqui e agora, apreciando esse momento, o momento presente. Relaxe, se solte. E respire de forma consciente. Inspire profundamente, deixando entrar energias positivas. E expire, eliminando todas as energias negativas. Inspire novamente, deixando entrar a renovação na sua vida. E expire para deixar ir aquilo que deve ficar no passado. Inspire, alcançando um estado de paz interna. Expire, expulsando as más energias. Perceba a pureza do ar que entra em suas narinas e como essa energia está afetando o seu corpo. Agora que você já está em um estado de calma, vamos dar início à telepatia. Quando eu conduzir você, quero que você imagine tudo o que eu vou falar de forma muito vívida. Que você sinta tudo isso que eu vou dizer de todo o coração. Isso é bem importante para a técnica dar certo. Precisa haver sentimento. Então agora, nesse momento, imagine essa pessoa que te magoou. Essa pessoa está pensando em silêncio, com um olhar perdido, totalmente absorto em seus pensamentos. Ele está pensando em você. O que ele está sentindo nesse momento, é que ele poderia ter agido diferente. Ele está refletindo que antes ele achava que tinha razão. Mas agora ele tem consciência de que ele poderia ter agido com maior responsabilidade. Antes ele não tinha esse entendimento. Mas agora ele está reconsiderando aquilo que ele fez. Porque ele vê quais foram as atitudes dele que poderiam ter sido mais positivas. Ele está sentindo de todo o coração que existem coisas que poderiam ter acontecido de outro jeito. Que trouxesse paz aos envolvidos. Ele está pensando sobre as coisas que ele falou. Ou as coisas que ele fez. E que poderiam ter sido diferentes. Ele também está pensando em todas as coisas positivas que você fez. E ele está lembrando de como você agiu de forma bacana. E que naquele momento ele não teve o entendimento suficiente para dar valor para as coisas legais que você fez. O que se passa por dentro dele nesse momento é que ele sente muitíssimo por tudo que aconteceu. Agora que ele já alcançou esse estado de consciência, eu vou dar alguns comandos para você. Através desses comandos com frases do Ho'oponopono, você vai curar as feridas que estão no seu coração e vai se libertar de quaisquer sentimentos de mágoa ou de trauma que você esteja sentindo nessa relação. Eu aceito limpar meu subconsciente de toda carga emocional armazenada nele. Eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu transmuto energias indesejáveis em pura luz. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu me declaro em paz com todas as pessoas da Terra. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu peço que minhas memórias sejam purificadas. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu libero todos aqueles dos quais guardo lembranças ruins. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Peço perdão a todos que de alguma forma eu tenha ofendido. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Agora eu preciso que você preste bastante atenção. É preciso que ao terminar essa telepatia, você solte. Você precisa soltar, ou seja, deixar ir. Não fique pensando se a pessoa vai pedir desculpas, ou se o universo vai fazer algo voltar para ela, vai fazer voltar para ela o que ela fez. Se você ficar pensando sobre isso, você vai emanar desespero e ansiedade. E tudo isso volta para você. Precisa ter paciência. O que você vai fazer agora é manter a sua vibração elevada, vibrando na calma, na alegria e na tranquilidade. A sua energia precisa estar limpa. O ideal é que durante o dia você se sinta leve como uma pluma. A sua energia precisa estar limpa. O ideal é que durante todo o dia você se sinta leve como uma pluma. Você precisa estar em paz e com a sua consciência limpa. Quanto mais limpa estiver sua energia, mais rápidos serão os resultados. Pode ser que a prática demore alguns dias para dar resultado. Afinal, se a pessoa for orgulhosa, talvez ela precise dissolver esse sentimento. Talvez ela lute contra o seu próprio orgulho para admitir que errou. Então você precisa ter paciência. Você pode repetir a técnica uma vez ao dia, de preferência à noite, antes de dormir. Não fique o dia todo fazendo a técnica, senão você vai entrar em ansiedade. Você pode fazer a técnica uma vez ao dia, antes de dormir. Mais do que isso, é exagero. Essa técnica usa a telepatia, então as chances de sucesso são enormes. Quando você souber que ele se arrependeu, ou que a lei do retorno funcionou, não esqueça de escrever um comentário aqui nesse vídeo me contando. E eu te convido novamente a se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Te desejo um lindo dia. Até!